Aqui na mão eu tenho um cartão, um cartão, uma semana de gravação de áudio, praticamente, e sete horas de bateria. Depois eu encaixo aqui e beleza. Posso acionar, tá dentro do bolso, e tô gravando aqui o ambiente, tudo mais, a oito metros. Olha o nível que a gente chegou de miniaturização e de funcionamento. Esse é um cara que ainda tá à venda somente no mercado asiático, mas em breve deve estar disponível aí pra mercado mundial. Bom, o que eu acho muito interessante é a gente começar a ver que essas coisas estão cada vez mais viáveis graças à bateria. Então hoje a gente tem recarregar, transmissão de dados, uma série de coisas fácil, né? Muito mais simples do que a gente tinha há cinco anos, dez anos atrás. Mais uma das coisas que a gente viu aqui na CIS. Música 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 Música